Quanto intervalo? Não, fazia só o que que off aqui. Dá-lhe o técnico aí já. Vamos lá, o negócio seguinte aqui. Show de intervalo com a galera. Eles achavam que o que off não ia estar tão intenso lá na frente. Aqui ó, uma chance clara de gol. Eu queria saber do técnico e atacante também. Como é que tu tá vendo a tua equipe agora? Também, também. Focaram a objetividade pra buscar o gol e isso aí com a vitória. Uma vez. Buscar os três pontos. É isso aí, vamos pegar aqui ó. Aqui ó, Max, tu que não deu entrevista. Sabe pra esse jogo, sabe pra esse jogo. O que que tu tá achando durante? Só me dá uma palinha durante. O que que tu acha que vai ser aí? O jogo tá bom, nós vamos ganhar. Vamos ganhar então. Absoluta. Olha o árbitro aí. O atacante aqui ó. Qual é a maior dificuldade que vocês estão enfrentando ali na frente? Ele tá bem, velho. Ele tá chegando, tá criando oportunidade. O problema é que o Fiançal tá indo pra fora, acima do goleiro sempre. Acho que a gente tá com um problema de toque de bola, alguma coisa assim? É um toque de bola também, velho. A gente tá conseguindo neutralizar a equipe deles e segurar bem a bola na frente. Pra dentro da finalização, a gente tá tendo pouca calma. É só acalmar um pouquinho, olhar a bola, dar o gol. Botar esse aí pro abraço. Valeu. Todo intervalo. Fique aqui ó. Perestrói, cara. É, até...